Aprenda com as oportunidades. Sou Leopoldina Alves, regressa e monitora da Escola Família Agrícola de Lago da Pedra Maranhão. Contamos com condições favoráveis à agropecuária, porém existem limites ao acesso à educação e infraestrutura. Esses limites contribuem com a migração, principalmente dos jovens do campo, para outras regiões à procura de trabalho. Diante dessa realidade, agricultores familiares, preocupados com a situação, fundaram uma EFA no município, visando formar o jovem do campo para a sustentabilidade da família. Na EFA, estudamos com a pedagogia da alternância, que proporciona a integração entre família e comunidade, nos tornando protagonistas da nossa história, seja como educando ou educador. Enfrentamos os desafios da falta de acesso às políticas públicas, que nos assegura o crédito, a assistência técnica e a valorização do profissional do campo. Na EFA, somos motivados para continuar em formação. Já tem egressos formados em técnicos da agropecuária e formação superior, através das universidades públicas. Outros egressos têm empreendimento próprio ou têm empregos temporários. Através das EFAs, superei o desafio da classe camponesa, em tornar possível filhos de agricultor ingressar na universidade. Não foi fácil viajar quinzenalmente entre EFA e minha comunidade, e pôr em prática os pilares da pedagogia da alternância, que me impossibilitou a formação integral. Formei-me em educação do campo pela Universidade Federal do Maranhão, e tornei-me um profissional da educação do campo, atuando com jovens do campo. Afirmo que devemos lutar sempre para combater a migração de jovens que têm arriscado suas vidas, deixando o campo, indo em busca de trabalhos em outras regiões. Contudo, vida no campo é garantia de renda e qualidade de vida. Como nos diz Paulo Freire, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo.